Boa tarde, eu sou o Licino Gaspar Pinto, defensor da cozinha tradicional portuguesa e especialista da mesma. A convite da Ângeles, eu vim aqui elaborar um prato, hoje vai ser um prato de bacalhau, para vos poder ajudar como comer e também engordar um pouquinho mais saudávelmente. Então, este bacalhau com broa é uma receita um pouco minha e eu vou então começar a saltear o bacalhau em azeite de alho. De seguida, depois de estar o bacalhau salteadinho, salteamos a cebola. Assim que tiver a cebola bem lourinha, refresca-se com um pouquinho de vinho do Porto. Então, este bacalhau leva pimenta, louro, alho, cebola, azeite, o azeite que seja sempre um bom azeite, possível do lagar. Uma batatinha cozida com a pele, que se vai colocar depois de volta do bacalhau. E o miolo de broa de milho. Assim que eu retirar a cebola, salteio a broa bem salteadinha. E coloco sobre o mesmo bacalhau que já tem a cebola. Então, neste momento estamos a alourar a cebola. Vou colocar uma folhinha de louro. Para dar mais aroma ao bacalhau. Então, vamos tomar jeitinho aqui com a cebola. Não ter muita pressa, deixar que a cebola cozinhe. Depois de ter tudo muito bem feito, coloca-se o bacalhau a gratinar no forno. Durante uns 15 minutos, retira-se e colocam-se os brócolos que já estão cozidos aqui. À espera. Então, nós vamos retirar o azeite necessário para depois saltear a broa. A cebola está no ponto. Agora, vamos refrescar com o vinho do Porto. Este parece ser do bom. Deixar que fique bem envolvido. E, de seguida, vamos colocar um bocadinho de pimenta branca. Então, eu vou provar como faz o chefe de cozinha. Vou colocar só um pouquinho de sal. Farber mais um pouco. Penso que está no ponto. Então, vamos regar o bacalhau com todo este molho. Para poderem ver o aspecto da cebola. Agora, no mesmo sauté, juntamos o azeitinho que se reservou com mais um dentinho de alho com camisa. Camisa é a parte de fora a seguir ao alho. Não é a casca que está suja. Então, alora-se para tomar o sabor. E junta-se o miolo da broa de milho. Então, saltei essa broa bem salteadinha. Até envolver todo o azeite. Também convém que se escolha uma broa mesmo tipo caseira. Assim que um saiba bem a milho. Pronto. Tendo a broa salteada, vamos colocar a mesma broa sobre o bacalhau. depois, dar um jeitinho com a espátula. Neste caso, é uma colher. Mas não fiquem preocupados com a camisa do alho no bacalhau, porque não faz mal a ninguém, pelo contrário. Então, para poder ver o aspeto sem a batata do bacalhau e antes de gratinar. Então, agora pega-se na batatinha, coloca-se em volta, deixando só o espaço para os brócolos. Então, feito. Com este bacalhau, fica também, deve acompanhar, ou como qualquer bacalhau tradicional português, deve acompanhar sempre a azeitona. Então, vou colocar no forno. Agora, 15 minutinhos. E está gratinado. Então, temos o bacalhau gratinado, pronto a servir. Cuidado, porque os fornos são bem quentes. Vamos colocar, você em casa, arranja um tabuleirinho, um paninho. onde possa colocar assim, o bacalhau, todo elegante, na mesa. E agora, vamos colocar, os brócolos, que falta. Licadamente. e temos o nosso bacalhau, prontinho. Pode acompanhar sempre, com um bombinho branco, bem gelado. Eu, pessoalmente, prefiro tinto, mas com o peixe, fica sempre um bombinho branco, sempre bem gelado. Pronto, aqui faz, falta só a azeitoninha, para dar o último toque. Mas, para a próxima, eu farei com a azeitona hoje, vai sem elas, então, bom apetite, até à próxima edição, cá estarei novamente, com um novo prato. E, que Deus vos abençoe a todos, e, que não engordem tanto assim. Eu, hoje, tenho para vos preparar, aqui, uma sobremesa, um abacaxi, gratinado, salteado, com, vinho do Porto. Então, para esta receita, nós precisamos, de um abacaxi, açúcar, vinho do Porto, um sauté, e, vontade, de o preparar. Então, aqui vai. Nós vamos, cortar, o abacaxi, tirar-lhe estas partezinhas, parti-lo ao meio, tentar, tirar, a parte do meio, sem estragar, a parte de fora, para depois, podemos montar, o abacaxi, salteado, com o vinho do Porto. tem que usar, uma faca, que corte bem, ferramenta, para mim, que não corte bem, não presta. agora, agora sim. Então, vamos colocar, aqui, agora, vamos cortar, o abacaxi, vamos fazer esta receita, para uma próxima, faço-vos outra, do mesmo, diferente, fica ótimo. então, vamos ligar, já está ligado, derramar, um bocadinho, de açúcar, no sauté, e, colocar, o abacaxi, até deixar, caramelizar, um bocadinho, também, ficava muito bem, neste, abacaxi, uma pimenta rosa, o picante, com o doce, fica ótimo, para as senhoras, que são um bocadinho, mais glosas, que os senhores, então, tu que és marido, estás a assistir, este programa, se queres adessar, a boca, a tua esposa, então, abacaxi, salteado, com pimenta rosa, fica ótimo, hoje vai ser, sem ela, à próxima, é o quads, então, vamos polvilhar, com mais um pouquinho, de açúcar, e agora, vamos deixar, que aramuize, um pouquinho, enquanto isso, nós vamos arranjar, o fundo, para podermos servir, o abacaxi, esta sobremesa, em princípio, dá para três pessoas, mais um pouquinho, o antiaderente, nunca, deixa, queimar, tanto o açúcar, comum, só até normal, eu tenho, muito cheitinho, de ir lá, com a mão, mas, vocês, usem sempre, uma colher, porque o açúcar, queima mesmo, então, temos, a sobremesa, quase pronta, vamos só deixar, que, a loura, mais um pouquinho, e depois, vamos então, refrescar, com o vinho do Porto, esta sobremesa, ela ir para a menina Inês, não tirar os olhos dela, então, mais uma sobremesa, sabe, que aqui, unicamente, o que pode prejudicar, a nós, é o açúcar, mas, claro, tentamos, comer um prato, mais, saudável, depois, abusar um bocadinho, aqui no aranás, ou no abacaxi, pode ser feita, à mesma recente, e aqui, então, a pimentinha, rosinha, ficava, muito bom também, é uma sobremesa, a pimenta rosa, e o ananás, é bom, para o dia dos namorados, fiz várias, nesse dia, então, vamos alfricar, com o vinho do porto, vamos alfricar, para no ponto, vamos deixar, tremolizar mais um pouquinho, reduzir o vinho do porto, a metade, este é, bom, depois, a metade, Tem pouco de fogo. Então, vamos agora dramar sobre a carcaça do abacaxi. Se tiver um bocadinho de caramelo, pode pôr um fiozinho de caramelo por cima. E fica lindíssimo e bom. Então, vamos dar aqui mais um jeitinho. Aí está. Então é tudo. Bom apetite. Tenha uma santa semana. E até à próxima. Se Deus quiser. Que Deus vos abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto